Música São muitos os direitos conquistados pela mulher, mas nenhum parece se igualar ao direito da mãe que trabalha de cuidar integralmente do seu bebê nos primeiros meses de vida. O repórter Justiça de hoje fala de licença maternidade curta, falta de vagas nas creches e todas as barreiras ainda encontradas após a gestação. Já podemos comemorar os avanços com os olhos e a energia voltados para os desafios a vencer. Há quatro meses a vida dessa técnica informática mudou completamente. Eu era uma pessoa, eu saia muito, viajava, eu fazia tudo o que eu queria, quando eu queria, do jeito que... e quando vem o bebê muda completamente. A rotina agora é outra. 24 horas não são suficientes para tantas atividades. Só o troca-troca de fraldas se repete quatro, cinco, seis vezes por dia. Na hora que bate o soninho, é preciso parar tudo, manter a calma e colocar a Sofia para dormir. Música Enquanto a pequena sonha, Bruna vai para a cozinha. Mas basta a babá eletrônica avisar que a Sofia acordou e ela larga a lança do jeito que está. Quando ela dorme, tira um cochilo, eu corro e faço alguma coisa, arrumo uma roupa dela, faço um almoço, alguma coisa assim. Mas a maior parte do dia é para ela. Licença não é para descansar. Não é. Licença é para você aprender a cuidar do seu bebê e se dedicar. A licença que Bruna se refere é o período previsto em lei para a mãe cuidar do filho, mais conhecido como licença maternidade. A licença foi passada inteira e foi ratificada pelas constituições federais, inclusive a última de 88, no artigo 7. A licença maternidade é reconhecida pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, desde 1921. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, todas as trabalhadoras contratadas com carteira assinada têm direito a 120 dias de licença após o parto para cuidar do filho. Nesse período, a ex-gestante continua recebendo salário integral, mas ele é pago pela Previdência Social. Mulheres que adotaram crianças também têm direito. No entanto, o período de licença varia de 30 a 120 dias. Em 2008, foi aprovada e sancionada a Lei nº 11.770, que institui seis meses de licença maternidade. A justificativa para estender o prazo foi a comprovação de que esse tempo ao lado do bebê garante um desenvolvimento melhor à criança. Além disso, o aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses ajuda a reforçar a defesa do organismo do recém-nascido. Desde então, servidoras públicas têm usufruído o benefício em 22 estados e no Distrito Federal. Mas essa ampliação não chegou por completo ao setor de... Hoje se encontra a maior parte das trabalhadoras brasileiras. Quem adere ao programa Empresa Cidadã recebe em troca incentivos fiscais. Por exemplo, a empresa vai arcar com esses dois meses, a previdência paga quatro meses, e a empresa, o empregador, paga dois meses. E ele pode, então, ter um incentivo fiscal e um imposto de renda da sua empresa. Até a questão do benefício dessa extensão dos meses para 180 dias. Agora, a própria lei impõe dois requisitos barra. A mãe, ela não pode colocar a criança na creche, né, seria um requisito. E o segundo, que ela não pode exercer atividade remunerada. A empresa na qual Bruna trabalha não aderiu à nova lei. Ela tirou as férias vencidas. Com isso, conseguiu ficar cinco meses com a Sofia. Falta pouco para ela voltar a trabalhar. Passou muito rápido. Muito. Parece que eu entrei de licença ontem. Eu acho que teria que ser obrigatório. Até porque os pediatras têm campanha na televisão, que o bebê tem que ficar no aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Só que como? Se a licença são quatro meses, você tem que voltar. Agora, no final de 2010, então, surgiu uma nova emenda a essa lei, estabelecendo a obrigatoriedade também para as empresas privadas. Ou seja, o prazo, então, seria de 180 dias para empresas públicas e privadas. Sem distinção. Ainda precisa, a aprovação, foi aprovada no Senado, agora volta para a Câmara para poder ter validade. No Senado, que foi aprovada a obrigatoriedade. Gael chegou ao mundo há dois meses e, desde então, provocou uma verdadeira revolução na vida dessa jornalista. Os dois ainda estão numa fase de adaptação. No caso da Erika, ela já está sendo beneficiada pela nova lei, que estendeu o período da licença maternidade de quatro para seis meses. E ela ainda vai tirar férias. Portanto, vão ser sete meses com o Gael. Faz diferença esse prazo, Erika? Faz. Faz muita diferença, assim. Primeiro, a questão da amamentação, né? Que eu sei, minha meta é amamentar até os seis meses, né? Como mandam os profissionais. Nesses dois mesinhos aí, eu não saberia como é que seria a alimentação. Ele vai pegar a mamadeira, mesmo que eu tire o leite, porque eu batido, né? Um dor de leite. Mas, se ele vai pegar a mamadeira e depois o peito, porque tem crianças que pegam a mamadeira e soltam o peito, né? Durante a entrevista, Gael não estava nada satisfeito. Esse chorinho, eu estou aprendendo a identificar, né? Acho que esse chorinho é de sono. E não é que a Erika já conhece o Gael. Bastou uma balançadinha para ele adormecer. A mãe de primeira viagem cansa só de lembrar como o dia a dia mudou. Mudou muito. Eu sabia, por conversar com outras mães, que seria diferente, né? Que seria cansativo, mas eu não sabia que seria tão diferente e tão cansativo. Acordar de madrugada, não saber os horários, né? Porque, num dia, tu toma café, tu almoça no meio-dia, tu janta, toma dança no mesmo horário. E no outro, menina, muda tu completamente. Às vezes, eu chego no meio-dia. Agora, já está mudando um pouco. Mas, no começo, eu chegava no meio-dia sem ter conseguido escovar os leites. Mas, agora, a gente já está se conhecendo, entrando na rotina. Apesar de que, todo dia é uma surpresa, né? No próximo bloco, a gente fala sobre os direitos concedidos às mulheres que se encontram em licença maternidade. Nós acompanhamos a correria de uma mamãe de primeira viagem, que faz questão de amamentar o filho e se desdobra entre horários dentro e fora do trabalho. A gente volta em instantes. Quando o assunto é licença maternidade, pode-se dizer que houve um avanço. No serviço público ao fim da gestação, as mamães têm direito a seis meses de afastamento remunerado. No entanto, na iniciativa privada, ainda é uma opção. E como grande parte das trabalhadoras está neste setor, muitas mulheres retornam à atividade profissional antes de completar o período adequado de aleitamento materno previsto em lei. Quem não abre mão do direito de amamentar, se divide entre horários e passa parte do dia correndo, entre o trabalho e a casa. É uma correria que parece não ter fim. Oito, nove horas inteiras de trabalho que exigem dedicação e tempo da jornalista. Mas desde que ela voltou à redação, há um mês e meio, não tem sido a mesma coisa estar aqui. E o fim do dia é o momento mais comemorado. Essa ansiedade toda em se despedir não tem nada a ver com o trabalho, até porque ela adora a profissão. No entanto, quando sai da redação, praticamente corre para deixar o prédio, entrar no carro e chegar em casa o mais rápido possível. E o motivo de tanta correria. E o motivo de tanta correria... Esse menino aí é o Lucas. E mesmo com seis meses, ele já toma toda a atenção. Pelo menos no tempo em que a Maria José está em casa. O pequeno só não sabe o tamanho do corre-corre que a mamãe de primeira viagem passa todos os dias. Agora que acabou a licença maternidade. Com certeza, é muito bom estar com o meu filho. A gente passa tempos distantes, foi difícil um pouquinho voltar de novo para o trabalho. Administrar, eu achei que ia ser difícil, mas está sendo, graças a Deus, estou conseguindo levar o apoio da minha mãe e da minha família. Eu estou conseguindo administrar, mas a saudade no fim do dia é inevitável. A gente fica contando os minutos para estar de novo junto com ele. Se não fosse o apoio oferecido no ambiente de trabalho, a jornalista acredita que seria difícil manter a proximidade. Atualmente, ela almoça todos os dias em casa para ver o filho. Mas, às vezes, o desgaste é grande. É um pouco, né, por conta mais, assim, trânsito, pegar trânsito, né. Mas no trabalho eu tenho, assim, tenho recebido bastante apoio, né, dos meus colegas, do meu chefe, né. A gente, e eu também, eu mudei bastante, né, que eu estou mais objetiva agora, né, também estou ficando mais objetiva para fazer meu trabalho e administrar melhor o meu tempo, né. Eu acho que a maternidade dá umas coisas, um up na nossa carreira, nossa vida, nossa forma de ver o mundo que nos ajuda a administrar melhor o tempo e o trabalho. Mas ela acaba confessando, o ideal mesmo seria uma licença maternidade estendida. O ser humano se adapta a tudo, né, mas o tempo que a gente tem com o nosso filho é super precioso, né. Então, quanto mais tempo você puder, né, estar junto com o seu filho, é melhor, né. Mas se também, a gente se adapta e a gente também tem que começar a se organizar para como a coisa funciona, né. A situação é essa, né, quatro meses de licença, eu pedi mais férias, né, além da minha licença eu ganhei as férias. Então, eu optei por ficar mais tempo com ele para acompanhar esses primeiros meses, né, tudo, para fazer o desmame, né, tudo adequadamente, conforme também os médicos orientam, né. Bruna concorda, quatro meses são insuficientes e ela até conseguiu mais uns dias para ficar com a filha. Eu descobri que a minha empresa aceita 15 dias de amamentação, que foi o que eu peguei, só que eu peguei um atestado com o pediatra dela, que são 15 dias de amamentação. Aí, no caso, eu teria que escolher os 15 dias ou sair por um mês mais cedo para amamentar a Sofia. Aí os 15 dias foi melhor. Eu preferi os 15 dias direto. No Distrito Federal, além da licença maternidade, uma lei obriga as empresas a adotarem uma jornada de trabalho diferenciada para as servidoras públicas que têm filhos com deficiência. A norma permite que a mulher saia mais cedo, uma forma de garantir que a mãe acompanhe o tratamento de perto. A gente tem observado que, na prática, não há uma observância rigorosa a essa disposição. Há uma fiscalização do poder público para saber se isso está sendo cumprido. Na prática, isso causa um prejuízo muito grande, porque essas crianças necessitam muito mais desse acompanhamento. Eu tive um caso muito interessante de uma mãe que tinha uma criança especial e ela trabalhava para um banco. E ali aconteceu o contrário. Esse banco, além de não reduzir a jornada, não permitia que essa mãe levasse a criança para consultas médicas, para tratamento médico. Então, foi uma coisa bastante... Foi muito triste de ver que o empregador, o banqueiro, só olhou o aspecto do lucro, só olhou o aspecto dos resultados e não viu o aspecto humano. E o descumprimento não para por aí. Ainda existem casos em que o empregador insiste em coagir a funcionária a não engravidar. E se utiliza de argumentos que não têm fundamento legal para demitir a gestante. Existem empregadores que exigem, por escrito, um compromisso da empregada de não engravidar. Isso não tem nenhum amparo legal, porque isso é uma questão subjetiva, uma questão que o patrão não tem nenhuma ingerência. Então, não existe nenhuma norma que tutele essa conduta ilegal do empregador. Pelo contrário, as normas tutelam o direito da empregada de ter a sua família, de ter os seus filhos. Então, qualquer disposição, qualquer documento escrito contra a lei é nulo de pleno direito. Não tem efeito legal nenhum. O contrato de experiência não tem estabilidade gestante. Seria a única exceção. Agora, a demissão imotivada não é cabível, de forma uma. Ou seja, ela tem direito, na verdade, ao salário maternidade, ela tem direito a cinco meses de estabilidade após o parto. Então, isso está preservado. Ela é reintegrada. E é importante dizer o seguinte, que existe, por exemplo, a súmula 224 do TST, que fala que não há necessidade do empregador ter consciência, ter ciência da gravidez. Então, a gravidez presumida, a gravidez biológica, por si só, já dá estabilidade para ela de emprego. Isso é muito importante também. A seguir, faltam vagas nas creches brasileiras. O governo estima a construção de 1.500 escolas para crianças de 0 a 5 anos. Mas, atualmente, pouco mais de 15% delas estão nas escolas. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para o programa. O endereço é repórter.justiças em cedilha, arroba stf.just.br. A gente volta em instantes. O Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para garantir que as crianças de 0 a 3 anos tenham acesso à chamada educação infantil, antigamente conhecida como creche. Pouco mais de 15% das crianças nessa faixa etária conseguem uma vaga nesses centros de educação. O término do período da licença maternidade, a volta ao trabalho e o afastamento entre a mãe e o bebê tem influenciado e muito na vida profissional dessas mulheres e no desenvolvimento das crianças. Ainda são muitas as dificuldades encontradas pelas mães ao fim da licença maternidade. A maioria não tem com quem deixar o filho. É difícil lembrar como foi complicado ter um bebê e ainda voltar ao trabalho antes mesmo de ele completar um mês de nascimento. A manicure Maria Bonfim não teve moleza. É a vida, né? Então você tem que, era um jeito, levar, né? Às vezes um pegava, outro pegava, sabe? Às vezes uma colega, não, você vai pegar, ia lá pegar, ajudava, sabe? Mas é difícil, é complicado. E não faltaram situações constrangedoras e que levaram a manicure a uma série de questionamentos. Porque eu trabalhava, né? Eu sou manicure, eu trabalhava e eu tinha que aguentar a humilhação dos outros, né? Falando piadinha, então tinha que estar com ela direto, perto de mim. As pessoas não aceitam? Não aceitam. Em vários momentos, ela passou por situações humilhantes. Quando eu cheguei lá, a gente falou que não, eu tenho que fazer a unha. Por que você estava com a unha? Eu não sou a unha com isso. Solange também não pôde desfrutar dos quatro meses de licença maternidade para cuidar do filho. Na verdade eu não tive, né? Porque eu não tive resguardo, porque eu tive que... Eu morei com o pai dela só uns dez dias, aí eu fiquei grávida. Aí eu vendia picolé, trabalho autônomo, aí eu tive que voltar a trabalhar rápido. Aí eu levava ela, às vezes, no carrinho, até completar os seis meses. No caso das duas, uma medida poderia ter feito toda a diferença na hora de cuidar dos bebês. Uma creche gratuita, por exemplo, em que os recém-nascidos pudessem ser deixados durante o período em que as mamães estivessem trabalhando. Com certeza. Se tivesse mais creche, ajudaria muito, muito, entendeu? Porque é difícil, é difícil você ir trabalhar e não ter com quem deixar o teu filho, sabe? É muito difícil e complicado. É, muitas, né? São muitas e poucas vagas. Muito concorrido. É difícil. E o que você acha que falta ainda? Mais creche, né? Abrir mais creche. Aí resolve. Tem poucas? Tem poucas. E as mães estão abandonadas? É. Um relatório de monitoramento feito pelo Ministério da Educação em 2008 mostra que o Brasil ainda tem um longo caminho a ser percorrido para garantir às crianças menores de três anos, principalmente as vindas de famílias de baixa renda, acesso à área educacional. Atualmente, apenas 15,5% delas conseguem uma vaga na educação infantil. A creche é o melhor para a criança. Ela evita a criança ir para o abrigo. Ela evita ter um abandono devido aos casos, problemas graves de família. Ela evita a criança ter abuso sexual dentro da família e acidente. Então, essa criança está protegida durante essas 12 horas e essa mãe está tranquila e está apta para trabalhar. Em todo o país, faltam vagas nas creches. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde estima 44 mil nascimentos por ano. O impacto da natalidade na área educacional é grande. São aproximadamente 100 mil crianças de 0 a 3 anos. No entanto, estão disponíveis apenas 10 mil vagas para essa faixa etária. Falta muito, que agora conseguimos, assim, acho que uma faixa de uns 30%. Ainda está faltando muito o país ter acolhido, toda a educação no Brasil inteiro, para que nossas crianças não sofram tanta maldade que estão fazendo agora, muito mais de... nós nunca vimos crianças sofrerem tanto como de 10 anos para cá. De abuso e também ser abandonada nos lixões. Então, se as mães são tratadas, onde botar essas crianças, tem onde colocar essas crianças, tem essa segurança, com certeza essas crianças vão... vai melhorar a qualidade de vida na sociedade também. Então, o governo, ele tem que fazer o papel dele e urgentemente passar a construir ou procurar espaço como o meu, que tem muito nas igrejas, nas outras... e outras... e outras instituições que estão oferecendo espaço, que é mais imediato e que é construir espaço. Vai demorar. E acho que a criança está gritando, chorando e precisa agora. Uma alternativa encontrada pelo governo do Distrito Federal foi fechar parcerias com instituições. O Lar Padre Cícero, por exemplo, já tinha a infraestrutura necessária para receber as crianças com até 3 anos. Hoje a gente tem 44 instituições conveniadas com 53 unidades. Existem instituições com mais de uma unidade. A gente atende em torno de 10 mil crianças. E a intenção é fazer uma chamada pública, de caráter transparente, universal, para que o ano que vem a gente consiga ampliar ainda mais esse atendimento, principalmente na faixa etária de 0 a 3 anos, que é onde hoje se localiza a nossa maior carência. São muitas especificações para isso. As salas de aula precisam ter material diferenciado para cada idade. Na educação infantil, são três grupos diferentes. Recém-nascidos a um ano de idade, crianças de 1 a 2 anos e outro grupo com crianças de 2 a 3 anos. Além disso, em cada grupo é exigida uma quantidade mínima de profissionais, alimentação, higiene e atendimento pedagógico diferenciados. Como atualmente o governo do Distrito Federal e de maneira os governos brasileiros não têm ainda condição de pleno atendimento, de universalizar o atendimento de 0 a 5 anos, então as parcerias, elas nos ajudam a prover esse atendimento de imediato e a beneficiar tanto a criança no seu direito à escolarização, quanto a família que fica tranquila, porque sabe que essa criança está guardada, cuidada e educada. Há quatro anos foi criado um programa de reestruturação e aparelhagem da rede de educação infantil. No ano passado, 628 convênios foram fechados no valor de 100 mil reais cada. Outras 299 escolas receberam recursos para a compra de materiais e equipamentos que são usados dentro das salas de aula. Para este ano, o governo federal estima que com o pró-infância, 1.500 novas escolas sejam construídas. Eu acho que é importante porque eles vão se destacar na sociedade como um cidadão melhor, com muito mais condição de servir à sociedade, de o estudo deles, tudo que ele aprende aqui, cheio na escola já vai um bem, porque a educação infantil já vai bem preparado, e é um cidadão melhor para produzir na sociedade, bem, muito mais prazeroso, muito mais eficiente como cidadão em relação a outra criança que não frequenta a creche. Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça sem cedilha arroba stf.jus.br O endereço é repórter. O endereço é repórter.justiça sem cedilha arroba stf.jus.br Legenda Adriana Zanotto